No início eu tive medo, eu paralisei, achei que não dava mais pra viver e até de voar parei. E eu passei tantas noites pensando em todo o mal que ele me fez e eu cresci. E aí de frente eu aprendi. Mas olha então, saia pela porta, dê meia volta. Minha vida é o que importa. Não foi você que tentou viver e não foi aqueles que pensou que eu morria. Oh não! Só por não ser, mas eu não ser. Oh não, não, não! Eu vou viver. Enquanto eu souber, tia, eu vou sobreviver. Tenho uma vida pra viver. Tenho amor pra oferecer. E eu vou viver. Ele vai viver. Eu vou viver. Nós vamos viver. E tô de ônibus se liga, assarado, disposto e pronto pra briga. Você vai conferir ele no outro desfila. Sou o cacatua, que tal com o meu custo de animal? Sabe que eu sou o prevenção? Viri, 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 viradinha, meu amor. Prepara que agora é hora do show. O quê? Não é mentira. Se tentar me derrubar, se tentar me derrubar, eu volto. Se tentar me derrubar, o cachorro, eu volto. Se me vencer no BigBong, faz BigBong, eu volto. Traz o meu trono, o que eu vou te fazer? Pode escrever. Eu vou viver. 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 Obrigado.